Tá, vamo lá, porque alguns trabalhos precisam ser feitos. A primeira coisa que a gente precisa entender, né mano, é que a gente tá no mundo de Hunter x Hunter e agora a gente vai pro gria completo de fazer todas as missões e liberar tudo bonitinho aqui. Então vamo pegar aqui já a primeira missão, que é essa daqui, onde a gente precisa matar 100 Lobusters, né, que seria 100 dessas lagostinhas. Pera. Raguing? Pera, o que que seria esses Raguing? Porque, beleza, tem o Ramiro e tem o Lobbuster. Tá, será que tem algum, tipo, em algum lugar diferente? Tipo, com o nome Raguing na frente? A outra missão que a gente tem aqui é o Caçador de Tesouros, aonde a gente precisa encontrar 4 Raiden Chests que provavelmente estão escondidos nesse local. Então primeiro, deixa eu ver essa questão da lagosta, né. É, e primeiro eu vou tirar o auto-ataque, que é pra gente ver se a gente encontra, tipo, alguma coisa diferente. Tá, aparentemente, é, eu não tô vendo nada, tipo assim, ah, um local específico que tem isso aí. É, eu não sei se, tipo, é uma condição diferente. É, eu tô tentando encontrar aqui. Vendo se eu consigo encontrar alguma coisa aqui, eu tô com vocês. Ó, aqueles ali parecem que estão diferentes. Não, não tem nada a ver. Tá, eu sei que tem um local aqui, eu tô seguindo o caminho aqui que tem por enquanto, tá. Até agora ainda não achei nada de diferente. A gente tem dois caminhos, tem um que vem pra cá. Tem essa pedra aqui que não, né, serve pra nada. Aí a gente tem esse outro caminho, que isso daqui eu já tinha encontrado anteriormente. Ah, aqui, ó, Ronguinho e Ramiro. Ah, tá, eu acho que é, eu acho que tem alguma coisa a ver com isso daqui, tá. Porque a gente mata os Ramiro aqui. E aqui tem esse negócio aqui que tem, ó, 25 bilhões de vida, né, que a gente derrota. Que é tipo um poço. Tá, isso daqui, na verdade, é um negócio que a gente derrota, não tem nada a ver. Tipo, achei que talvez pudesse ser alguma coisa. Mas, tipo, a gente literalmente, a gente derrota o moinho ali, tá. Agora eu preciso encontrar o Ronguinho e o Ramiro, né, que é o parceirão aqui. Pera, Ronguinho. Tá aqui, agora eu preciso encontrar aonde tá as lagostas, né. Eu não faço a mínima ideia de onde esteja. Então, tipo, se tem um local secreto ali que tem aqueles ali, então provavelmente tem um lugar secreto, vamos dizer assim, que tem as lagostas. Eu vi que tinha esse espaço pra cá. Hum, não, interessante. Aqui, ó, Haging Lobuster. Então, tipo, é só você pegar aqui, ó, seguir o curso do Rio e vir pra cá que você vai encontrar. Tanto a lagosta, tanto o Ramiro. E daí pra cá tem o que, ó? Ah, pra cá tem mais coisa lá pra dentro. Pera aí, deixa eu ver. Ah, tem outra dessa... Dessa mina. Ok, ok, ok. Bom, eu não tô focando, né, em pegar os baús secretos. Até porque, tipo, eu ainda não sei exatamente como que é. Ah, Steel Mini Ring. Pera, isso daqui faz parte... Isso daqui provavelmente... Ah, tá, que susto, achei que eu tinha completado já uma parte da missão. Isso daqui provavelmente vai fazer parte da outra parte dessa missão, porque tá vendo que tem um de dois? Então, provavelmente é isso aí. Então agora eu vou deixar aqui derrotando os Ramiro, derrotando... Pera, tem a Pitou ali, não tem nada demais. Vamos deixar derrotando aqui, porque precisa derrotar 100 de um e 50 de outro. Não vai demorar muito, mas, né, tá ligado. Sinceramente, eu achei que ia demorar mais, mas foi bem rápido até. Tipo, 4 minutinhos, 3 minutinhos, já peguei tudo. E agora eu preciso derrotar essas 3 Mining Rig, né, que foi o que a gente pegou. Então vamos lá. Essa daqui que a gente vai derrotar é a Steel. Ela tem 80 bilhões de vida. E beleza, então a gente precisa derrotar essa. A outra que eu tô ligado lá, que é a Rush. E a Green, eu não sei ainda onde é que fica. Mas vamos terminar de derrotar essa daqui. Cara, o pior é que eu vou fazer, tipo, a gravação e eu dou um corte, né, pra, tipo, poder deixar os negócios mais rápido pra vocês. Então eu pauso a gravação e volto. Cara, derrotei muito rápido isso aqui. Tipo, do nada eu dou... Desce os 80 bilhões ali, sei lá o que que acontece. Então, beleza, ó. Um a gente pegou aqui no Rio, tá certo? O outro, a gente já sabe onde é que fica. Que é aquele que fica lá, continua no caminho. Só que tem esse outro, que é o Green, que eu não faço a mínima ideia de onde ele fica. E esse eu vou ter que dar uma encontrada agora, uma farunfada, porque ele pode estar em qualquer lugar. Então, se todos seguirem um padrão... Ó, aqui tem os... Ah, já encontrei, pô. É só encontrar os Ruaming, né? Esse daqui também tem 80 bilhões. Ah, não, 8 bilhões. Achei que era 80. Coisa chique. Será que o outro também só tinha 8? E eu marquei touca falando que tinha 80 bilhões? Então, beleza, ó. O outro Mine Rig, ele tá aqui. Então, um você vai encontrar, ó. Spawnou aqui, do lado esquerdo da cidade, tá? O outro, é só seguir um pouco mais à frente. Segue o caminho aqui. Você pega o rio, vai até o final. E o outro, é só você continuar aqui no caminho, né? No caminho do rio. E é pra direita do rio, tá? Então, você pega a vila como referência. Vem reto aqui. E daí, pra direita, você vai encontrar o Steel. E o Rush, ele fica um pouquinho mais pra frente aqui, ó. Quando você continuar aqui, ó. No sentido do rio, continua pra cá. Você vai pegar esse caminho da esquerda, tá? E você vai até encontrar esse primeiro... Eu acho que é o primeiro roaming, ó. Ele fica aqui fora. Roguing. Eu tô falando roaming, mas não tem nada a ver. E aí, aqui dentro, vai ter esse daqui que tem 25 bilhões de vida. Tipo, ele tem um pouquinho mais... Eu achei que esse daqui, tipo, era... Como eu não tinha visto os outros, eu achei que, tipo, esse daqui era um negócio que você liberava. E pegava ali. Então, beleza. Complete quest. Confirmado com sucesso. A gente ganhou... Gemas aqui. E tem mais alguma coisa? Eu acho que não. Não ganhei nenhum move. Aqui liberou mais algo? Também não liberou mais nada. Então, beleza. Tá certo. Agora, a gente tem a outra missão dos tesouros. Mas eu quero voltar pra cá pra ver se, tipo, tem mais alguma missão. Se a gente tem que pegar mais alguma coisa. Então, deixa eu só voltar ali pra cidade. E como eu imaginava, tá? Ainda tem outra missão. Então, anti-hunter. E agora a gente precisa matar 50 lagosta. E a gente precisa matar 25 ramiro. Tipo, isso daqui é bem fácil, né? Tipo, ainda mais que eu tô com bastante dano. Tem um personagem de Black Hole, que dá TP. Enfim. Tipo, isso daqui é bem simples. É só ficar aqui, ó. Na sagacidade. E depois... Ah, eu tenho que matar o Tiara também, né? O Tiara é a Pantera. Nossa, mas a que tá ali é Rogging. Cara, por que que tá aqui a Rogging? Será que tem... Ó, Golden Spirit. Deixa eu ver quantos que eu vou ganhar. 28? Foi tudo isso que eu ganhei? Caramba, Golden Spirit ali marcando toca. Deixa eu ver. Tem mais Tiara pra cá, ó. Tiara. Tiara, mano. Vambora. Tá de boa. Isso aqui a gente faz rapidinho. Tamo dando bastante dano. Então, mano, super tranquilo de fazer. O ruim que, tipo, às vezes pegar os Spirits. Porque, tipo, aqui a gente não sabe os Spots dos Spirits. Mas, às vezes, isso aqui pode se tornar um bom lugar pra gente poder formar Spirits, né, mano? Pra gente descobrir aí os Spots, né? E, ó, bem tranquilo de fazer missão. Tipo, eu não sei se é porque eu tô muito forte, né? Qual que é da True? Então, vamos lá completar. E Break into the Next. Break the Nest? Tá, isso aqui pra mim já é novidade. Ah, tá. Eu acho que eu imagino, talvez, o que possa ser. Quando eu passei por aqui, uma coisa que tinha me chamado a atenção é que, basicamente, aqui, ó, nessa pedra, tinha um caminho. Então, eu falei, mano, aqui pode ser alguma coisa. 10 bilhões de DPS. Era isso daqui. A gente completa a missão. E daí, lá dentro tem The Fritz, Orange Egg, Blue Egg e Purple Egg. Então, aqui, provavelmente, deve ser o ninho das, é, das quimeras. É, deixa eu ver aqui. Vamos pra direita. Eu acho que a gente aqui, a gente tem que... Nossa. Cara, que legal essa interação do game, mano. Tá, isso daqui a gente sai? Não. Então, pra direita aqui não tem nada. Vamos continuar dando uma olhada aqui. Ah, tá, ó. Então, veio lá, direita, direita, direita de tudo. Você vai encontrar aqui, ó. Ah, não, achei que isso aqui já era um ovo. Ah, não, tem aqui, ó. Orange Egg. Quanto de vida ele tem? Já foi de Vasco. Ah, um bilhão, é pouca coisa. Então, beleza, ó. Full direita. Você vai encontrar aquela saloca na segunda porta direita, tá? Ó, vai vindo aqui, né? Ó. É daqui que a gente veio, ó. Aí você vem aqui. Você vai reto e você vai aqui, ó. Aí ali você vai encontrar o Orange. E eu já tô vendo que eu encontrei o Blue aqui, ó. O Blue, 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 Blue. Então, já derrota aqui. Esse aqui já tem 14 bilhões. Tem um pouquinho a mais. Tipo, não muita coisa, mas tem. Então, Purple Egg aqui já vai de Vascão. Pronto. Beleza. Agora eu vou continuar vindo mais aqui um pouco pra esquerda. O que a gente tem que encontrar é Purple. Purple é roxo. Tem mais alguma entrada por aqui? Não. Os caminhos, eles dão no mesmo lugar. Aqui a gente não pode ficar dando Dash. Ah, os dois caminhos... Ah, tá. Tem um azul aqui. Pra esquerda ali. Blue Egg. Não, porque o que eu preciso encontrar é Purple. Tá, os dois caminhos basicamente dão no mesmo lugar, tá? A única diferença é que esse já vai direto pra ali. O que a gente precisa encontrar agora é um Purple. Não, é Blue Egg. Esse daqui é Purple. Nossa, tipo, é bem parecido as cores. Nossa, eu viajei, mano. Tá, então aqui, ó. Veio esquerda, Blue, de boa. Bem fácil até. Não é tão complicado, tá? Esse daqui, ele tem menos vida. Deixa eu ver. Quanta vida tem ele? Ele tem 5 bilhões. Tá, Player Feito. Complete Quest. E agora a gente tem Finn, a Queen. Without You. Tá, será que tem mais alguma coisa aqui? Tipo, alguma coisa que eu deixei passar? Tipo, algum outro... Opa. Ah, aqui, ó. Tem que liberar a passagem. Liberamos. Cara, legal disso de, tipo assim, você não saber o que é realmente pra poder fazer. Pocket Dimension. Tá. Defeat the King. Isso daqui é uma... Pocket... É... Caramba. Palace Untill Hill. Tá, e daí a gente tem que ir pra onde? Deixa eu vir aqui primeiro no spawn pra ver onde a gente vai. E a gente volta tudo isso daqui. Eu já imaginava que seria isso, mas eu queria poder testar. Será que fica algum... Ah, fica um portal aqui, ó. Pocket Dimension, tá? E a gente não precisa voltar tudo. Aí a gente tem o Untill... Untill... Que a gente... Ah, a gente volta pra cá dos ninhos. E daí a gente pode vir pro palácio. Será que aqui vai ter o Meruem? Caramba. É aqui mesmo. Rapaz. Meruem. 800 bilhões de vida. Aqui já fica o próximo portal. Legal, mano. Legal. E aí a gente tem que derrotar ele aqui, né? Legal. Caramba. Que show demais, mano. Ó, é pra vocês atacar... Um boss só. Ataca ali o Meruem. Pra gente completar a missão. Bom, tá bem. Derrotei aqui o Meruem. Complete Quest. Perfeito, The King. Devo ter ganhado aqui alguma coisa que eu não sei o que que é. Deixa eu dar uma olhada aqui. Será que foi... Ah, foi o Movimento Tokens, tá? Foi o que eu ganhei. E beleza. As missões aqui do Leório foram concluídas. Agora, a última missão que falta... É... A gente encontrar os tesouros. Deixa eu ver se de todas as missões do jogo... Essa é a última que falta, ó. Aqui a gente tem todo o acesso que mostra todas as quests. Então, beleza. A última que falta é... É dos Hiding Chests. Então, a gente precisa encontrar os baús escondidos. Só que, necessariamente... Eu não sei aonde estão esses baús escondidos. Então, agora a gente precisa começar a procurar. Eu não sei exatamente também como são os baús, né? Literalmente, eles podem estar dentro de qualquer coisa. Podem estar escondidos. Enfim. É... Eu vou dar uma olhada, né? Atento a vários cantinhos, né? Tipo, por exemplo, ó. Esse local aqui pode ser um local suspeito. Então, tipo... Por exemplo, por que tem uma árvore aqui no meio do nada? Então, a gente... Ó, ó, ó. Ah, moleque! Ô, eu sou um gênio, mano. E, ó. Encontrei. Nossa, dá muita coisa. Caramba! Então, beleza. A gente já viu onde tá o primeiro aqui que tá na arvorezinha. E se você... Ah, você pode ir fazendo parkour aqui pela... Mano, eu falei, mano. Cara, eu sou o zelotinho de todos os jogos que eu jogava. Tipo, sempre queria pegar tudo. Então, você começa a sacar, tipo... Pô, por que tem esse local aqui, tipo... Específico desse jeito? Porque aí não tem sentido. Agora, eu vou ficar olhando em todas as árvores pra ver se tem algum baú. Mas eu acho que não vai ser em todos em árvores, não, tá? Porque eu acho que ficaria meio óbvio. Agora tá faltando mais três baús. Eles provavelmente podem estar em literalmente qualquer local. Então, primeiro a gente pegou naquela árvore que fica ali do lado. Então, vou mostrar certinho pra vocês, ó. A árvore que a gente pegou é essa árvore aqui, ó. A maior zona de todas. Ela fica aqui, ó. Olhando pra frente aqui, ó. Saindo da vila, fica na esquerda ali, tá? Então, vamos ver onde a gente encontra a outra. O outro, você já encontra ele aqui, ó. Bem aqui em cima do... Do negócio do ninho das quimeras, né? Então, aqui você encontra o Nomás. Então, tá. Eu só tava tirando a tubzinha aqui, né? Deixa eu abrir esse daqui pra ver o que vai rolar. Vamos lá. Poção de Luck. Ganhamos uns tokensinho premium, né? Pra poder roletar. E assim, pelo fato de já ter tido um spawn diferente, eu já consigo já ter certeza que, tipo, os outros lugares também vão ser diferentes, tá? Tipo, os outros locais pra ter o baú. Os mais óbvios, na minha cabeça, era ali. E talvez em alguma árvore. O que a gente tem que ficar de olho são spots estratégicos. Tipo assim, ah, por que que tem esse local aqui, entendeu? Tipo, se não tem nada. Então, olhar essas coisas. Por exemplo, ó. Aqui tem essas casas. Tipo, do meio do nada tem algumas casas. Pode ser que tenha alguma coisa estranha, ó. Aqui tem um caminho, ó. Então, tipo, começar a analisar o mapa. As casas até não é tanto nada extraordinário. Tipo, o que a gente tem que procurar são coisas únicas. Então, tipo, por que eu unicamente tenho esse negócio pra tal lugar, entendeu? Tipo, por que que só tinha uma árvore tão alta? É essas coisas que a gente tem que prestar atenção, né? Tipo, o que eu tô falando pra vocês é o meu feeling. Então, ainda tão faltando mais, exatamente, dois baús. Eu não acredito que vai estar, tipo, em um lugar como esse, assim, por exemplo. Porque, se não, poderia estar em qualquer outro, né? Tipo, mas eu vou dar uma olhada. Porque agora, como que eu sei que os baús são todos iguais. É tipo aquele baúzinho cinza. É, cinza não, né? Mas de madeira ali, meio que mais simples. Não é algo que chama muita atenção. É, a gente literalmente pode... Esses baús podem estar camuflados em qualquer lugar. Então, vou dar uma andada boa por aqui. Dar uma analisada. Porque agora eu já não consigo, tipo, como eu disse, identificar nenhum local que, tipo, eu falo... Nossa, aqui pode ser que tenha alguma coisa. Porque, né? Já não tem mais, tipo, coisas fora de padrão. Eu acho que, por exemplo, não vai ter mais nenhum em árvore. Ó, mas ó, aqui ó. Por que que tem esse caminho aqui? Por que que tem essa parte aqui? Será que pode ter alguma coisa aqui? Ou eu tô arrumando coisa onde não tem? Tem essas coisas, né? Tipo, às vezes a gente pode errar a questão do caminho e tal. Mas isso daí, na maioria das vezes, papai é certa. Bom, aonde pode ter um também, né? Que aí eu acho que talvez pode ser que... É... Rolly. Talvez pode ser que tenha um escondido aqui dentro. Mas eu acho bem difícil, tá? Porque a gente olhou tudo. Então eu acho bem difícil de ter algum escondido aqui dentro. Nossa, eu tô voltando pro mesmo caminho que eu vim. Achando que eu tô, sei lá, descobrindo o mundo. Então aqui não tem nada. Não custa olhar, né? A gente tem que olhar de novo. Pra cá. Também não tem nada. Tipo, a gente tem que olhar com outros olhos. Porque é uma coisa você vir aqui procurando uma coisa. E o negócio é você vir, tipo, com olhos pra outra coisa. Então, tipo assim, ah... É... Você tem que, tipo, saber o que você tá procurando. Tá, aqui realmente não tem nada. Hum, hum, hum. Aqui também não tem nada. É. Deixa eu ver só no azul aqui, só pra... É... Livrar a consciência, ó. Tipo, por exemplo, isso aqui é um lugar que eu não prestaria atenção. Então vambora. Acho que aqui não tem nada mesmo, não. Mas onde eu acho que realmente pode ter, é lá onde fica o Meruem. Deixa eu vir pra cá. Deixa eu já pegar o portal aqui. Pocket Dimension não tem nada. E vamos pra... Cara, é legal esse negócio de ter, tipo, esses portals em tal... Ó, aqui, por exemplo... É um local que pode ter. Tipo, por... Ó, por exemplo, aqui atrás, ó. Por que que alguém iria ali atrás? Então ali é um lugar muito propício a ter um. É, não tem. Eu tinha quase certeza que tinha. Quase. Mas não tinha. Bom, vamos ver onde a gente encontra os próximos. Tá, o terceiro baú tem um escondido aqui, ó. Atrás da Pitú. Então, tipo, quando você vir aqui fazer um negócio aqui, ó. Você já pode vir aqui e pegar. Ah, esse lugar aqui também é mais fácil de você encontrar, ó. É só pegar aqui na direita... Na... Na parte de... Da direita da vila aqui, ó. Vem pra cá. E baú, baú. Vai ter um ali, ó. Deixa eu só ir ali e pegar. E vamos pegar aqui, ó. Mais um baúzinho. Vamos ver se esse aqui tem alguma coisa diferente. Provavelmente deve ter uma outra poção. Ah, poção de XP? Todas são de XP? É. Todas as poções são de XP, aparentemente, né? Se cair aqui, morre? Ah, aqui morre. Eu já tava querendo fazer esse teste já faz um tempo. Então agora só está faltando um baú, né? A gente pegou dois... Tipo, se a gente for seguir uma lógica... Obviamente que isso, tipo, não é algo necessariamente, né? Mas... Se a gente pegou dois aéreos e um terrestre... Provavelmente pode ser que tenha algum mais um terrestre, né? Se for seguir a lógica, né? Tipo... Às vezes quando o cara tá criando um negócio, o cara pensa assim... Pô, tem muito aéreo. Vou colocar um no chão. Entendeu a lógica? Mas eu também tinha ido lá pro Meruem, né? Lá onde tá o Final Boss. Tipo, eu falei assim... Pô, mano, eu vou pra lá... Porque pode ser que lá tenha alguma coisa, né? Tipo, lá... É... Pode ser que tenha um baú. Como eu vi que não tinha baú lá... Então provavelmente... Já que os três foram colocados aqui... Provavelmente o quarto também tá colocado nessa região. Tipo, não tem, ó... Por exemplo, aqui tem essa pituma. Aqui provavelmente pode ter mais um baú, tá? Aqui pode ter mais algum baú escondido aqui em algum lugar. Porque, tipo, tá a pituzinha ali no cantinho dela. Um lugar aqui propício a poder ter um baúzinho. Enfim, a gente tem que tá atento. Até porque, tipo... Acho que... É... Acho que talvez... Não sei se já encontraram todos os baús. Nem procurei. Eu tô seguindo aqui meu feeling, né, mano? Então vambora que tá faltando só um. Tá bom. Eu tava procurando. Fui pra lá. Fui pra cá. Fui pra lá. E aí eu comecei a futucar em tudo aqui, né, mano? Falei, não é possível. E eis que, mano... Eu já tava sem, né... Assim, sem esperança. E eu comecei a andar por aqui. E desde que eu entro e encontro o último baú aqui, ó, rapaziada. Aqui, ó. Ele está aqui dentro com essa imagem. Não sei se essa imagem aqui... Ela significa alguma coisa, ó. Mas tem aquela imagem ali. E o último baú tá aqui. Graças a Deus. Pegando aí o último baú. Né? Poçãozinha de força. Legal. Maczinho demais. E agora a gente pode clicar em Complete Question, né? Deixa eu ver o que a gente ganhou mais. Acho que a gente só ganhou os Movimento Token. Acho que foi só isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Movimento Token. Só isso mesmo. Deixa eu ver o que a gente pode pegar. Cara, a gente pode pegar um Speed. Double Jump não vai dar pra pegar. Então eu vou pegar aqui. Ó. Isso. Ai, eu podia ter pegado o Dash também, né? Ah, agora já foi. Agora não tem mais o que reclamar não, mano. É... Nossa, e tem mais Speed. Bom, mas Speed é bom que a gente sempre tá correndo. Então não tem o que reclamar. Eu acho que agora foram todas as missões, né? Deixa eu só dar uma olhadinha. Pô, poderia vir um Cosmic ali também. Mas os Cosmic é a missão só de Anciente. Aqui as missões acabou, ó. Do Caçador aqui. Desse daqui também. Então a gente pode dizer que todas as quests estão concluídas. 24 de 24. Então tá aí pra vocês um guia completo, né? Desvendando tudo. Explicando tudo sobre o que existe aqui no mundo de Hunter x Hunter.